Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Gengeng fala, mais uma vez eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu tô aqui trazendo pra vocês mais uma corredinha jogando aqui no Playstation 3 Então vocês que falaram aqui meu, eu abandonei vocês Eu mando um chupa E uma apertada nessa bunda gorda de vocês aí Mentira galera, eu amo todos vocês Nunca eu ia abandonar vocês aqui, pelo menos por enquanto Então vou dar o tempo pra vocês comprarem o videogame de vocês E a gente jogar tudo junto, porque nós somos foda Outra coisa que eu queria falar pra vocês galera Estou aqui com um rapaziada muito foda na cá O Murilo Cossiello, fala aí mano E aí galera, beleza? Temos aqui também o Snake, o lambedor de cobras oficial deste Agut Crew Fala aí galera, tranquilo? O Brandon Oi O Luquinha Fala aí galera, beleza? E o meu parceiro que tava sumido, que eu acho que tava vendendo droga O Wellington Classic, mano Acho que ele tá voando ó Acho que ele tá voando Aí minha Pikachu, hein? Tá maraninha, hein? Ih, 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 ih Tá maraninha, ó Tava bumbaridão, o carro não te atropelou, mano Tem carro aqui não Cadê pau no cu? Deixa minha Pikachu Ih Ih, ui Eita, que porra foi essa aí, velho? Quem foi que fez isso, velho? Eu não sei, ele me matou Mano, me mataram também, velho Caralho Ai Tá maraninha com marrom, ó Marrom é que cê cagou nela, né? Não, não, porque o Pikachu é marrom Ah, o Pikachu doido, teu cu que é marrom Ih Eita, miséria Puta, que pariu Acelerei a 1500 por hora ali, me fodi, mano Caralho, que porra é essa aqui, velho? É É a minhoca do demônio Ah, vai tomar no cu que o filha da puta me derrubou ali, mano Tava com saudade dessas peripécias da galera da Yaguchi Crew aqui Derrubando todo mundo Tô jogando lá no Play 4, marotamente, no Xbox One Coisa linda de Jesus Tá bom O jogo tá foda, hein, mano Porra, o jogo tá foda, hein Ah, vai se fuder que o cara me derrubou, mano De novo, terceira vez que eu sou derrubado por um Miserable E eu vou tomar e nem ser, né, só pra ficar legal Só pra ficar beleza Só pra ficar beleza, só pra ficar legal Eu não gravei nenhuma corrida no Play 4 ainda não Eu vou gravar à noite A gente vai fazer uma cal foda lá No Play 4 mais tarde Nossa, as ideias, o bagulho já tá... Ah, terminou aqui já Ó, não cheguei em último, hein Vou chegar em 15º Uhul Então é isso, galera Galera, essa corrida é bem curtinha Por isso que eu coloquei ela ponto a ponto normal E não fantasma Pelo simples fato de que se você colocasse fantasma Ela ia demorar 10 segundos aqui pra correr Já demorou quase nada, 1 minuto 46 aí Então é basicamente isso Se você gostou dessa corrida, não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda, favorite o vídeo Não era inscrito no canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las porque você não pode perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA qual faz parte Se você quiser jogar essa corrida, é só dar uma olhadinha na descrição O link dela estará aí Pra que você possa jogar e ser feliz Então é isso, desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui!